Yo, Zauunitas! Sejam muito bem-vindos ao Laboratório de Zau, sejam muito bem-vindos a mais um Relatório de Zau, nosso resumo diário de notícias aqui no canal. Hoje eu vou começar o vídeo fazendo uma reclamação com vocês. Poxa, clã, deem olhada no e-mail, é muito importante que vocês olhem para o seu e-mail. Eu fiz aquela promoção lá da Miss Fortune e a pessoa que venceu a promoção ainda não me respondeu. Então eu vou esperar até hoje à noite só para ver se o moço me responde, senão eu vou ter que ressortear. Então fique muito atento ao seu e-mail para você não perder aí esses RP, que é muita coisa, clã. Poxa, tem que dar uma olhada, tem que saber que você ganhou também, né, clã? Bom, agora vamos falar sobre as notícias de hoje. Já vai deixando seu gasteio maroto para ajudar o canal a continuar crescendo. Se inscreva caso você não seja inscrito para você não perder nenhuma das novidades de LOLzinho, guias e tudo mais. E vamos lá, clã. A primeira notícia de hoje é que já está aí as patch notes do 8.8. Eu inclusive já gravei aqui a análise e vou estar lançando ela amanhã de manhã. Então, acorde cedinho, entre aí 10 horas da manhã, bota seu LOLzinho para fazer a atualização e assiste a minha análise sobre as notas patch 8.8, que foram bem menores do que eu esperava. A Riot estava fazendo várias propagandas falando que o 8.8 ia mudar completamente o metagame do LOL e no final das contas não fez muita diferença, né, clã? Bom, agora vamos falar sobre essa nova skin da Evelyn, linda e maravilhosa, que aparentemente vazou. Essa skin, ela não estava dita em lugar nenhum e até agora a gente não tem Splash Art, mas a gente sabe que ela está no PBE. A gente sabe que vai ser a Blood Moon, né? Lua Sangrenta Evelyn. Eu achei muito bonita, achei legal. É um evento que é recorrente, o que significa que pode ser que volte novamente aí esse evento, aquele mapa especial lá, o modo Carnificina, né, para as pessoas que gostam desse modo. Eu particularmente gostei bastante e eu estou bem animado para voltar a jogar ele. Agora vamos falar sobre mudanças no balanceamento do League of Legends. A primeira coisa que você tem que saber é que o Anel Doran, né, ele não vai te dar mais regeneração de mana. É, eu sei, isso é bem impactante. Muitas pessoas devem estar tirando os cabelos agora, pensando, poxa, como assim? Mas você ainda vai ganhar mana quando você matar uma tropa, né? Então, não, você não vai receber nenhum tipo de regeneração de mana, porém, agora você vai dar 5 de dano nas tropas. Então, lembra daquele 5 de dano que a Riot atirou há pouco tempo atrás? Você vai estar ganhando ele através do Anel Doran, né? O que é, de certa forma, interessante, porque faz com que ele seja também interessante para atiradores no geral. Mas, relaxa, que eles vão estar bufando todos os campeões magos, né? Todos os magos, eles vão ganhar mais mana no começo da partida e mais regeneração de mana também. De certo, né, essas mudanças que a Riot está fazendo vão impactar bastante no jogo. E essa atualização vai vir no 8.9. Então, pode ficar tranquilo, isso não vai estar no 8.8. Isso aí é só no 8.9, tá? No PBE e vai demorar um pouco ainda para a gente ver mais sobre isso. Além disso, a gente também tem o rework do Ryze. Sim, o Ryze vai receber outro rework. E a gente ainda não sabe o que é garantido, o que vai mudar no campeão, né? A gente sabe que eles vão modificar todas as habilidades dele. E o ultimate dele vai ter 5 minutos de tempo de recarga. Então, vai ser um grande impacto. Além disso, o ultimate dele também vai ter mais alcance. Vai ser o mesmo alcance, eu acho, que o teleporte de Twisted Fate no nível 1. Então, o Ryze vai poder fazer basicamente a mesma coisa. Eu não sei se isso vai impactar no jogo, né? Mas eu acredito que o Ryze vai ficar bem mais interessante da rota meio como um campeão agressivo. Porque ele tem um CC garantido. E aparentemente, até o momento, ele vai continuar com esse CC garantido, que é o W dele. Eles estão mudando todas as habilidades dele. E como está no PBE, pode ser que muita coisa mude. Então, eu não vou dizer com garantia pra você que essas mudanças vão acontecer. Então, vamos esperar aí pra ver mais coisas sobre isso. Mas, basicamente, eles estão mudando o dano de todas as habilidades. Dando um pouquinho mais de dano, tirando, colocando mais dano no late game e coisas assim. Ah, Klein, eu não posso esquecer de falar também sobre a mudança que o Azir vai estar recebendo no 8.9. Soldados do Azir vão ser single target. Então, significa que o Azir não vai dar mais dano em área. Os soldados só vão dar dano em um alvo, que vai ser o alvo que você selecionar. Então, quando você clicar no campeão adversário, se tiver um soldado ali perto, o soldado vai dar um dano no campeão adversário. Mas não vão dar dano nas tropas. E isso vai matar o campeão. Vai destruir a fase de rotas dele. Porque o Azir não vai conseguir mais botar pressão no jogo. Como está no PBE, pode ser que eles mudem também. Porque eu imagino muito bem o Azir arrancando os cabelos com essa notícia. Mas calma que ainda está no PBE. Além disso, Clã, tenho que falar uma coisa interessante. Você sabia que tem uma confederação de esportes no Brasil, governamental? É, Clã. Tem a CBDEL, que é a nossa confederação de esportes eletrônicos e não sei o que lá. E eles passaram por uma polêmica em 2016, há dois anos atrás, que eu nem sabia. Eles tinham que ter enviado os jogadores para uma Copa Internacional de Esportes. E eles não conseguiram. Eles estavam super desorganizados. E os jogadores acabaram perdendo a oportunidade por causa disso. Além disso, eles estão passando por uma situação ruim. Porque as empresas e também as grandes organizações, como os times, a PEN, a CNB, etc. Elas não reconhecem a confederação como autoridade de esportes no Brasil, hein? Mas esse clã é complicado, né? Para vocês verem como o governo é esperto, né? O governo sempre está querendo meter o B dele em alguma coisa e regulamentar uma área que não precisa de regulamentação, né? Incrível. E por fim, vamos terminar esse vídeo com o Warwick com 50 mil de Movimento Speed pulando. Eu não faço a mínima ideia como eles conseguiram fazer o Warwick pegar 50 mil de velocidade de movimento. Mas que foi incrível ver ele dando esse Ultimate. Caraca! Para você que não sabe, né? O Ultimate do Warwick vai mais longe para quanto mais velocidade de movimento ele tem. Como ele tem 50 mil é suficiente para ele pular o mapa inteiro, basicamente, né? Bom, claro, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei maroto, se inscrever no canal e até amanhã, 10 horas da manhã, para a gente estar conversando sobre as notas de atualização 8.8, hein? Beijo, claro!